Você gosta de passar roupas e limpar sujeiras desagradáveis em pisos, paredes, banheiro ou fogão? Agora imagine um único produto capaz de deixar sua casa mais limpa e suas roupas desamassadas. Esse é o Steam Fast 2 em 1 Vaporizador e Passador Profissional. O único produto com dupla função capaz de limpar profundamente pisos e superfícies e desamassar todas as roupas e tecidos. Com o Steam Fast 2 em 1 Vaporizador e Passador Profissional você elimina sujeiras acumuladas, mata germes e bactérias, limpa e higieniza os cantos mais difíceis do box, limpa profundamente pisos, rejuntes e azulejos sujos e engordurados, limpa vidros, espelhos e janelas, Limpa fogões, coifas, geladeiras, micro-ondas e também churrasqueiras, limpa e higieniza pias, lavatórios, vasos sanitários e ralos, desamassa vestidos, camisas, camisetas, ternos, gravatas, roupas infantis, cortinas e roupas de cama. Ideal para desamassar qualquer tipo de tecido como lã, algodão, seda, linho e jeans. Veja como o poderoso vapor penetra em roupas e tecidos. E o melhor, limpa profundamente sua casa e desamassa suas roupas sem a necessidade de produtos químicos. O Steam Fast 2 em 1 Vaporizador e Passador Profissional é um produto ecologicamente correto, pois dispensa o uso e o contato com produtos químicos que tanto agridem a saúde e o meio ambiente. O Steam Fast 2 em 1 possui 24 acessórios. E para usá-lo é muito simples, basta colocar água em seu reservatório e ligar. São 45 minutos de vapor contínuo e limpeza total garantida. Casa muito mais limpa, roupas desamassadas e família muito mais feliz é só com o Steam Fast 2 em 1. O Steam Fast, líder e referência em produtos a vapor.